Bom dia meus amigos e minhas amigas, hoje é dia 31 de dezembro de 2020. Dizer para os amigos que esse ano foi um ano atípico, atípico em todos os sentidos. Foi um ano bissexto, foi um ano onde a população mundial ficou privada de seus afazeres pelo fato do Covid-19, o coronavírus que afetou toda a humanidade, então mudou o comportamento das pessoas em todos os sentidos. Por isso, um ano atípico, um ano meio que de prisão domiciliar, um ano onde prejudicou a educação, prejudicou a economia dos países. Portanto, eu quero falar nessa live um pouco do retrospecto, ou seja, a retrospectiva do meu trabalho enquanto professor, historiador, pesquisador, mostrando um pouco do nosso sertão e eu estou aqui na Caatinga, mostrando um pouco daquilo que fiz durante esse ano de 2020 para tentar também trazer um pouco de alegria ao povo que ainda está em confinamento. O que eu fiz durante esse ano? Eu vou falar mais ou menos. Nós mostramos as queimadas em várias regiões, em várias cidades, as queimadas criminosas na nossa Caatinga. Eu mostrei as enchentes das chuvas, o período chuvoso 2019 e 2020 foi um período bastante chuvoso. Já agora, em novembro, mostrei as enchentes do dia 3 e do dia 4 e também do dia 21 do mesmo mês. Mostrei a fonte grande, as belezas naturais da fonte grande. Mostrei muito a Lagoa do Ocó, o salvamento da gente, salvando os peixes, agonizando por falta de oxigênio. Andei por várias cidades, por vários povoados, mostrei também os engenhos que ainda existem no povoado do Caldeirão de Uibaí, os engenhos funcionando, fazendo, moendo cana, fazendo rapadura. E o nosso ano foi assim, foi de mostrar um pouco da nossa cidade e da nossa região. Mostrei muitas águas nas fontes, como já disse, mostrei a vegetação da Caatinga e também andei mostrando as emas, as ninhadas com muitos ovos de emas. E aqui eu estou em um povoado onde tem muitas emas. Aqui tem algumas emas, vamos caminhar aqui, Rafael, mostrando algumas emas. Olha as emas aí, dá de visualizar as emas. Dizer para vocês que, como falei em outros, em vários vídeos e agora na live, que a ema é a maior ave brasileira, ela chega a ter uma ema adulta, ela chega a ter uma envergadura de quase dois metros de comprimento. Ela tem pernas longas, asas grandes, pescoço grande, porém, não voa, mas corre muito. Uma ema chega a correr, olha elas correndo lá. Uma ema chega a correr, quando está sob ameaça de algum predador, chega a correr 60 quilômetros. Ela pesa em torno de 25 quilos. Ela tem um período de incubação, de chocação dos ovos em torno de 32 a 39 dias. Uma ema sozinha, ela põe de 15 ovos em diante. Só que nesse caso, nessa propriedade, as emas, muitas emas põem num só ninho. Num só ninho. Eu já contei aqui, cerca de 70, 80 ovos em apenas um ninho. Então, é um pouco do retrospecto de 2020 para os amigos. Terminar aqui hoje, no dia 31, mostrando para vocês um pouco daquilo que fiz em 2020. Terminar aqui o ano de 2020, mostrando aquilo que foi feito, que fiz, mostrando para que as pessoas se aliviassem um pouco do estresse, do confinamento domiciliar, do uso de máscara, que não é uma coisa normal. Nós tivemos um período, um ano todo diferente. A humanidade de máscara, como se estivesse se escondendo de alguma coisa. Então, nunca tivemos isso. A humanidade nunca passou por uma época tão difícil quanto essa. Uma época onde os entes queridos morrem de Covid-19 e os familiares e parentes não podem ir ao enterro, ao sepultamento. Um período onde não podemos visitar os nossos parentes, onde não podemos praticamente viajar, pois é muito perigoso, um período onde não podemos abraçar um amigo, uma amiga, um filho. Um período, eu vou usar um termo, um período todo nojento, esse 2020, onde também os principais festejos das regiões, das cidades, na Bahia, por exemplo, nós somos da Bahia, onde as principais festas religiosas do meu município, o município do Ibaí, não aconteceu o festejo, a procissão da padroeira do Ibaí, não aconteceu a procissão da padroeira de Hidrolândia, da padroeira de outros povoados, de outras cidades da Bahia. Algumas festas que ocorreram, ocorreram irregularmente, sendo monitoradas ou abafadas pelas forças policiais que estão corretas, porque não pode ocorrer aglomeração. Portanto, nós podemos dizer que o ano de 2020 foi um ano triste, um ano de choro, um ano de muito luto e pedimos a Deus e também a ciência que procure logo a forma, o meio de acabar com essa pandemia. Já sabemos que existem muitas vacinas e muitas delas já começaram a ser aplicadas nas pessoas, mas pela quantidade da população mundial ainda estão muito poucas. e temos, tememos que 2021 seja parecido com 2020, apesar de já terem essas vacinas, mas ainda, eu ainda particularmente ainda temo, por quê? Porque é uma doença nova e que, sei lá, pode acontecer uma mutação aí, fazer um fortalecimento desse vírus, do coronavírus, e trazer maiores transtornos. Eu fico com isso. A ciência diz que o vírus é muito mais, 70 vezes mais transmissor do que o principal, o coronavírus principal. Então, diz também a ciência que a vacina combate essa nova, essa mutação, essa nova forma, esse novo formato que o vírus tem tomado. Mas a gente fica de orelha em pé, como diz o velho ditado, a gente fica com medo. Então, esperamos que o governo brasileiro tome logo as devidas providências e que começamos logo a vacinar, imunizar a população brasileira. Não é justo que o Brasil seja a nona ou décima economia do mundo e estejamos perdendo para países que nem aparecem, que de longe perdem em economia, em termos de economia, para o Brasil. Não adianta ser a nona economia do mundo e ficar lá no fim da fila para começar a vacinação. Então, nós temos mais de 200 milhões de brasileiros precisando ser imunizados. Precisamos que o governo acelere esse processo dessas arrumações para que possamos ser todos imunizados e nos vermos livres dessa maldita doença, desse maldito vírus que tem dizimado assustadoramente a nossa população e feito com que a gente tenha medo um do outro, feito com que eu até aqui no mato, que eu estou na Caatinga, feito com que a gente até aqui no mato, porque eu estou com câmera aqui, meu filho, Rafael, e feito com que a gente fique com medo, assustado um do outro. É por isso que eu estou de máscara aqui no mato. Você diz, ah, mas você pode até dizer, o telespectador pode até dizer, mas por que está de máscara no mato? Eu estou de máscara porque eu estou acompanhado com alguém. Então, já disseram antes, é um período nojento, é um período nojento onde a gente fica receioso de encostar nas pessoas, de falar com as pessoas, de abraçar, de poder das boas-vindas. É um período onde não se pode andar na casa de um filho, não se pode andar na casa do pai, é filho separado do pai, é pai separado do filho. Por quê? Porque está todo mundo assustado, está todo mundo com medo de todo mundo. Eu sou o professor Romilson Queiroz, fazendo esse vídeo aqui na Caatinga, mostrando uma das cenas que tanto mostrei durante esse ano de 2020. Mostrando emas, mostrando a nossa Caatinga, que gosto muito de mostrar, mostrando as plantas medicinais da nossa Caatinga, mostrando as utilidades dessas plantas medicinais. Então, repetindo, quero dizer que fiz muito, acredito, dentro das minhas possibilidades, fiz muito para ajudar a nossa população em confinamento. Porque a gente tem muitas amizades, temos muitos amigos nas redes sociais, são vários grupos no Facebook que a gente participa. é Instagram, é WhatsApp, e a gente tem contribuído também muito com alunos que nos perguntam, nos fazem perguntas para fazerem trabalhos escolares online. Então, muitos alunos de vários estados brasileiros, da nossa região, da minha cidade, o Ibaí, têm me entrevistado através das redes sociais, fazendo algum questionamento para fazer trabalho, algum trabalho escolar, outros para fazer monografia de final de curso. Então, tenho contribuído bastante com o nosso povo, o nosso povo brasileiro, o nosso povo da região de Iricê, e eu não poderia ter um momento mais apropriado para fazer a despedida de 2020, nesse dia 31 de dezembro, que é o último dia do ano, mostrando uma das cenas que fiz durante o ano, fiz mais de uma vez mostrando as emas, mostrando a nossa caatinga, para que as pessoas se alegrem um pouco e vejam um pouco uma coisa diferente e se divirtam um pouco num momento tão difícil. Um abraço a todos e desejo que 2021 seja um ano repleto de alegria e de realizações para todos os meus conterrâneos do município do Ibaí, da região de Iricê, da Bahia, do Brasil e do mundo. Um abraço a todos, que Deus providencie logo a vacina, que a ciência providencie logo a vacina e que todo mundo seja imunizado e possamos viver uma vida normal de 2021 em diante.